Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e hoje no nosso guia seminal nós vamos falar sobre buffs de tropas. Quando você vem aqui num centro de treinamento e clica numa tropa específica da qual você deseja saber mais informações, você pode vir aqui no izinho e descobrir os atributos dessa tropa. Mas você já se perguntou qual é a diferença entre essa linha branca de atributos e a linha verde? Bom, é isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. A linha branca vai ser os atributos básicos dessa tropa. Então, todos os jogadores que possuem essa tropa em especial vão ter esses atributos. Nesse caso a gente está falando da tropa especial da civilização viking. Então, esses atributos aqui vão ser comuns a todos os jogadores que possuem o Berserker de Elite. No entanto, a linha verde vai ser o quanto os seus buffs pessoais afetam esses atributos básicos aqui. Se você quer saber exatamente quais são os buffs que estão afetando essa tropa, você pode ir até a sua prefeitura e vir aqui nas suas estatísticas, passar aqui para as buffs militares e você vai descobrir exatamente de onde estão vindo esses buffs. Por exemplo, eu pessoalmente tenho 108% de ataque de infantaria. Esse 108% é construído por 15% de tecnologia da minha aliança, 5% do buff de ataque que eu estou usando nesse momento, que vai valer para todas as minhas tropas, 5% do recurso da minha civilização, eu tenho como civilização a civilização viking e ela me dá 5% a mais de ataque de infantaria. 2% de construção, que construção é essa? Bom, é o centro de treinamento, cada centro de treinamento conforme você vai aprimorando vai dar um buff a mais para as suas tropas. O quartel dá buffs de ataque, o estábulo dá buffs de defesa e o centro de arquearia dá buffs de saúde para as suas tropas, conforme você vai aprimorando a construção. Os locais sagrados também irão adicionar buffs às suas tropas, você pode conferir que buffs são esses, indo até a sua aliança e conferindo os locais sagrados que ela possui, e o seu nível de VIP também irá impactar. Uma outra coisa que também impactará nos seus buffs é caso você esteja usando alguma skin de cidade. Por exemplo, eu atualmente estou usando um tema de cidade que tira um pouco da saúde da minha infantaria, então quando eu vou para o campo de batalha, eu tiro esse skin e coloco alguma que vai dar um buff para a tropa que eu uso mais, que no caso é infantaria. Então eu altero a minha skin. Então esses são os buffs que vão afetar. Para provar isso, vamos fazer os cálculos. Então eu tenho 108% de ataque de infantaria, 98% de defesa, 46% de saúde, 40% de velocidade de marcha, e a carga de tropa eu tenho 50%, isso vai ficar nos buffs econômicos. Então colocando tudo isso na ponta do lápis, nós temos esse resultado, que nada mais é exatamente esse daqui, só que o resultado dessa conta é truncado e não arredondado. Essa explicação eu vou deixar para o seu professor de matemática. Um beijo, e eu vejo vocês na próxima. Tchau. Tchau.